Olha, a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro extinguindo o COAF e criando no Banco Central um organismo de inteligência financeira será discutida aqui no Congresso Nacional. É um texto polêmico e considerado tão ruim que deve ser aprovado com facilidade entre deputados e senadores que nunca morreram de amores pelo COAF, que mostra a movimentação financeira de cada CPF e de cada empresa. É um espião, né? Aqui no Congresso Nacional a medida provisória pode até ser modificada. Se não for aprovada, perde a validade, mas já está valendo a partir de hoje. O COAF não existe mais. O presidente Jair Bolsonaro criou com isso também resistências na área de peritos na Receita Federal. É muita área de contenção no governo. O presidente Jair Bolsonaro criou brigas em vários setores. Primeiro na área do Ministério da ministra Damares e depois educação e por fim Polícia Federal. Delegados estão em pé de guerra quanto à possibilidade do governo controlar transferências e até investigações. A grande disputa do presidente Jair Bolsonaro agora é com o Ministério Público Federal ao indicar um procurador-geral não alinhado com a maioria dos procuradores e subprocuradores. De Brasília, José Maria Trindade.